Oração da manhã. Obrigado Deus pelo dia que começa, pela vida que há em mim, pelo seu amor que me fortalece e pela paz que sinto cada vez que acordo em sua presença. Senhor, cuida da minha vida, da minha saúde, da minha família e dos meus amigos. Nos proteja neste dia e nos livre de todo o mal. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa nossa morte. Amém.